Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube de Aragua, a última sexta-feira do mês, dia 26 de maio. O sertanejo universitário surgiu no estado do Mato Grosso do Sul, em meados da década de 90, e se popularizou com a ida dos jovens estudantes do interior para as universidades da capital, Campo Grande. O sertanejo universitário é considerado a terceira modalidade do gênero, após o sertanejo caipira raiz e o sertanejo romântico. Nesse estilo, predominam as canções mais simples. Ao invés dos tradicionais acordeões, violas e violões, os universitários introduziram no gênero sintetizadores e guitarras, deixando a cara do estilo com aparência mais de música pop e uma linguagem informal. A interação entre o interior e a metrópole no âmbito acadêmico fez com que o gênero musical se popularizasse pelo estado do Mato Grosso do Sul e rapidamente conquistando o Brasil. Pessoal, hoje a partir de 20 horas no palco da piscina, happy hour, Paulinho Alabarte tocando o melhor do sertanejo universitário. Não fiquem passando frio em casa. Vem pro Clube.